Fala comigo, bebê! Olha quem tá aqui, é ela! Bom dia, galera! Tudo bem? Tudo bem? É isso, vamos começar nosso... É isso aí, vamos começar nosso vloginho hoje. Tamo aonde, ó? Estacionamento do... Aeropuerto. Internacional de Brasília, os maiores aeroportos no Brasil. Ela adora falar isso. Eu sou orgulhosa da minha cidade. Sou nacionalista. E aí a gente vai hoje pra Sampa, meu, que tem beauty fair lá, meu, beauty fair. Tá ligado, meu? Pode deixar que eu levo. E é isso, vou mostrar o que der pra mostrar, na verdade. A gente vai chegar... Hoje é sexta aqui. E aí a gente vai amanhã na beauty fair, vai domingo também. E domingo a gente já volta, é. Mas aí a gente vai dar umas voltas lá e tal. Porque Sampa é da hora, né? Que a gente gosta muito. Vamos comer, vamos beber. Vamos comer, vamos beber, vamos tomar banho no hotel. Coisas assim, né? Dormir no hotel também. Dormir também, a gente faz coisas assim, sabe? Eu não sei se vocês têm esse costume, mas a gente tem esse, sabe? Você é muito doido. É isso aí. Então, vamos que vamos, beleza? Vou dar uma acelerada no passo aqui que nós já estamos atrasados. Você fica com a cabeça de azeitona. Que eu boto na angular. Estamos em airplane, está lotado. Porque está tendo de tal a cidade em São Paulo. Está tendo a cidade em São Paulo. Passamos na área VIP correndo. Pegamos water. Sotear. Water. E sogadinho. Que sogadinho, senão não ia dar tempo de, senão não ia dar tempo da gente embarcar aqui. Chegamos, quase chegamos por último aqui também. É isso. A gente é brincalhão, né? Gente, o que é que é? Ó, bom, hein? O Guilherme sempre prova as coisas antes, porque eu sou chata para comer o chão. Aprovado. Voltamos em Sampa. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 verem, mas, opa, quase perdi o joelho. Quase eu que desci agora. E aqui é assim, ó, os prédios chiques, coisas assim, aqui é da hora. Eu que não sou besta nem nada, acho que esse aqui é meu bairro favorito. Sim, sim. Aqui de sampa. Eu vou falar bem a real pra vocês, eu prefiro daqui do que a Cracolândia, meu. Puta merda, menzinho. Eu acho também, que é mais bem frequentado. É isso aí, meu. Vamos falar real aqui, ó, e começa a descer mesmo. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Ó, tava subindo. A Paulista, lá em cima. A Paulista, pra lá fica a Paulista. E pra lá pra baixo? Ibirapuera. Ibirapuera e tal. A gente não vai lá hoje. E nem depois. E aí é isso, ó. Olha o tamanho dos prédios, meu. Puta merda, menzinho. Da hora, né, Marina? Ela tá rindo, meu. Porque ele passou do lado do homem e falou, menzinho. E aí, menzinho, ó. Beleza, ó. Aí a poça d'água. Rapaz, é a descida boa. Pra subir aqui é um horror. A gente, quando a gente morava, a gente morava lá embaixo. Quando já era, ficava reto assim. Falava assim, ah, tem que ir lá pra cima na Paulista, na Bela Vista. E a gente ia a pé, meu amigo. Eu, eu, eu malhava na na Paulista. Cara, eu subia era cinco quarteirão nessa inclinação aqui, ó. É que cês não tão vendo a inclinação, nem seu problema. Cara, eu chegava lá na academia com vontade de ir embora, já chegava morto, tô falando sério, chegava mortaço lá. E aí não era uma subida mesmo, aí eu cancelei academia lá, parei. Aí eu achei uma mais perto de casa, depois ali. Nosso café. Nosso café, acho que era e ficou melhor. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é íngreme, ó. Ó lá ela descendo, meu, tá. Olha ela subindo. Não é isso não, mas é clássico. Quer fazer a sua descida? Olha lá, eu comecei subindo lá, o rapaz passou rindo lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu não, o cara começou a rir de ti lá. Mas eu nasci pra isso. Eu gosto de divertir as pessoas. O cara, o cara começou a rir, ó. Rapaz, aqui é íngreme. Aí agora a gente pegou uma, uma paralela, né, assim. Paralela não, sei lá como é que chama. Pode descer na próxima, que a próxima é menos descida. Capaz, que loucura. Aquela ali é a Ministro Rossi de Azevedo. Aquela ali é, aquela ali é bem. Acho que é a mais inclinada. Chegamos um pouquinho cedo no Oscar Frey. Eu achei que abria nove, tá tudo fechado. Tudo fechado, mas não tem problema não, que a gente tava sem fazer nada agora de manhã mesmo, tá de boa. Então a gente vai esperar dar dez pra começar a ver as lojas, fazer altas compras e tal. Depois eu vejo se eu consigo mais pegar alguma subida e alguma rua descida pra agradar ao meu público. Oscar Frey, ó quem tá lá, a loja da Bruna Tavares, Lazu, ó. Que fera, a Better House. Vai lá já já, se der, não sei se dá pra filmar. É, tinha um pedaço da rua, da Oscar Frey, ainda tá abrindo as coisas aqui, então, a gente tá vendo certinho aí, né, qual loja que vai, né, viu? Vai, chama a turma. Não sei se vai dar pra subir esse pedaço, gente, que a gente tá na Better House, dá um overview aí, grinho. Talvez suma só, que eu tô tocando música. Olha que linda a fachada, gente. Olha lá, meu, doidona lá, jantando as coisas delas no meio da loja. Derrubou a bolsa. Meu, que loucura é essa? Veio ver uma sandália, essa aqui, ó. Eu peguei. Uma doidona aí, derrubando as coisas, que loucura, meu. Peguei a bolsa, voltei assim, ó. Entendi, pode crer. Vamos usar uma paradinha de novo aqui, que a gente tá sempre parado, eu gosto, tô cansando da perna. O Guilherme, ele vai de banco em banco. Vou. Ele ia falar, amo andar, mas o negócio dele ia sentar. Não, eu gosto de ficar aqui vendo, curtindo, tamo aqui no Shops, CJ Shops, que esse é o nome mesmo, CJ Shops. A gente tá aqui na parte de cima agora, descansando, vou aqui, que é fera. Olha que lindo que ele é. Tipo um jardinzão, teto assim de vidro. É isso aí. Estamos chegando aqui no Shopping Cidade de São Paulo. Fica bem na Paulista, eu gosto da Paulista. Fica bem na Paulista aqui, ó. A gente vai almoçar, hein. A gente comeu uma vez, há muitos anos atrás, e o Guilherme sempre fala, é muito bom, é muito bom. Ai, vamos ver se é bom mesmo, porque eu já não lembro, mas ele fala que é um dos top restaurantes deles. Ele tem vários aqui em São Paulo. Eu sou chique. Olha lá, mostra o pessoal lá, o Fiesp. Eu gosto de comer, eu gosto de comer onde é bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos botar. Aqui é Sampa, meu, e essa é a Marina, pra quem não conhece. Culmarina, me segue lá. Culmarina, Culmarina, não é Marina. Essa aqui é a Culmarina. Ceu Espaço Marina. Isso. Um negócio que eu nunca vi em outro lugar, nunca. Isso aqui é tudo guarda-chuva. E aí, ó, olha que loucura. Grátis por 24 horas, e depois mais 24 horas, 2 reais. É um aluguel de guarda-chuvas. Tipo assim, você destrava aqui e sai um guarda-chuva. Mas eu acho que eles fazem isso pra divulgar a Unimed, tá vendo? As pessoas andam com a propaganda da Unimed. Eu achei isso aqui genial. Aqui também tem muita loja dessas da Kit Kat, que tem vários sabores diferentes. Mas 3 reais cada Kit Kat. Que é uma duplinha assim, ó. Desse tamanho assim. Mas eu vou comprar pra provar pra vocês. Porque o sabor é bem diferenciado, ó. Tá em sale, eu adoro sale. Promociona, né? Eu vou subir atrás de tu pra você fazer uma dança pra gente. Vai. Pode fazer. Só assim, ó. Vai de novo. De novo, que deu pra ver. É tipo cachorro fazendo xixi. É, saca. Eu não achei com cara de dança isso não. Achei até de mau gosto, tá? Bem lindo. Ai, ai, eu quero ter com fome, filho. Eu tô com fome. Eu tô com fome e quero merendar. Chegamos no Andiamo. Olha que lindo restaurante. O mais bonito ainda tá a visão do Guilherme. Ele sempre chega no melhor lugar. Ué, e tu que senta no primeiro? Tudo bem. Essa é a visão da Marina, mas eu queria mostrar isso aqui. Cara, é muito bonito esse lugar. Isso aqui é o Cidade São Paulo, né? Que eu tinha acabado de falar. Só que o Cidade São Paulo. É. E aqui tem os restaurantes, tem o Outback lá no fundo, lá. É o último andar. É o último andar aqui, tá? É acima da Praça de Alimentação. Aí tem o Johnny Rocks, que ele é bem famoso aqui. Em Sampa, né, menzinho? Ele acha que não é brasileiro. E aí a gente vai pedir uns pratos aqui e quando chegar a gente vai mostrar pra vocês. Não é verdade? Sim. Mais tarde, então, Beauty Fair. Vamos que vamos, filho. Vem com nós. Chegou aqui, ó. A saladinha Cisian. Ela pediu uma igual, porque ela, né... Ela é imitou. Quem pediu antes? Quem falou antes? Não, eu não. Foi eu que falei antes. Você imitou. Claro, sim. Então você imitou. Deixa eu uma meio sofrida. Bora provar. Não gostou pela cara. Não, eu já senti o molho. Pela cara de cachorro, eu não curti muito, não. Sem graça. Vou provar aqui, rapaz. Quebrado foi tudo. Vamos lá. Sem graça, né? Maria vai com as outras. Tudo que eu falei, ele vai falar. Sem graça. E é assim, aí o pessoal fala. Ah, o Guilherme imitou. Gente, se você não quer que a pessoa não te imita, tá errado seu casamento. Você tá com o marido errado, filha. É isso. Ah, marido serve pra isso. Se ele não concorda com você, ele tá errado. Ah, tá errado. O Guilherme já tá... Aí vai ter o trouxa escrevendo no comentário. Olha, olha como ele é gado. Isso, ele é mesmo. Sempre tem um trouxa aí. Sempre tem um trouxa aí. Ele é gado, mas ele é feliz. É gado, mas é bem alimentado. Olha lá, ó. Tá corado. Eu dou as vitaminas dele todo dia na mão dele. É isso, meu chapo. Achou ruim? Não, casa comigo. Trocamos de mesa, hein? A Marina tava com frio. Achei eu ainda estou. Os pratos estão arrepiadas. Ela tá com frio. Mas trocamos de mesa. Chegou o nosso pratinho. E aqui o lugar é bonito. Olha só como chique. É, entra aqui, tá? Espera, hein? Ó, polpetone com ravioli verde. E o meu é um penne ao limone com filé mignon. O meu tá mais bonito que o seu, né? É, tá mais bonito, mas assim... O meu tá mais gostoso. Amor. Não sei. Prova aí pra nós ver. Vamos começar primeiro pelo review do almoço. Muito bom, muito bom. Não, falou sem firmeza. Muito bom, rapaz. Não é nada firme. Muito bom. Bom, bom. Não, o meu tava muito bom. Faltava um pouquinho de sal ali. O meu tava um pouco faltando um sal no ravioli. Mas tava extraordinário. O polpetone estava muito bom. Mas aí como faltou um sal no ravioli, faltou um, eu digo assim, um tempero, deixou um pouquinho desse já. Aí a sobremesa vai ser mousse. E aí, o que que acharam? O chocolate tá bom. Um chantilly em cima. Nossa. E o meu é um canole. E é isso, agora eu vou correr pra me arrumar. Aqui tem beauty fair, já já. Estamos saindo aqui do shopping já. Alião. Alião. Andando rápido que tenho que fazer meu cabelo, me maquiar. Estamos atrasaditos já. Não, não estamos atrasaditos que sou responsável. Sim, sim, mas é... Tengo que fazer minhas costas. Sim, muitas costas. Cabelo, cabelo. Mas agora não era um filme, já que tá com tempo sobrando. Não, não, também não. É isso. Vambora, Filipe. E aí, tá frio aqui dentro. Mas só dentro, porque lá fora tá quente hoje. Não, mas na hora que a gente vê eu já tinha esfriado. Eu até comentei que a mudança de temperatura aqui é muito brusca. Tava bem quente aqui amanhã. Tuf. É. Despencarem. Graças a Deus, vazio hoje, hein. Graças a Deus tá vazio. Aqui é a Beauty Fair, rapaz. Nesse Expo Center Norte aqui. Lotado, lotado, lotado. É isso. Como todos os anos. Como sempre, sempre. Ó, ela toda arrumada, rapaz. Depois ela vai dar um oi lá dentro. Olha onde estamos. Stand da Vizela. Chegamos. Loucura. Tá muito cheio aqui hoje. Olha que fera o stand dos caras. Olha a Neninha filmando e tal. Meu, muito bonito aqui. Lindíssimo. Filma o valor. Olha o look. Olha o look dela. Ó, toda chique. Que isso. Vamos que vamos. Meu, olha o stand de forma bonita. Tudo bem de acertar o lado, né? Olha só. Tem até uma banhinha. Olha aqui. Que fera. Legal, né? Olha o espelhão. Chique, rapaz. E estamos com o lançamento aqui e tudo mais. Coisas assim, coisas e tal. Terminou a participação dela. Dá uma risadinha pra mais. Amanhã tem mais. É isso, né? Amanhã veio pra Ruby Rose. Mas já falo pra vocês que em Vizela vão lançar corretivo e base com alta fixação. E, gente, traremos rezenas. Não aqui pro Cunoiz, né? Porque aqui é um canal mais de bagaceira. Tá bom. A gente já saiu da feira, tá? Porque assim, gente, não tem como filmar. Tá uma loucura. Tá uma loucura mesmo. Muito cheio, muito cheio. O mais cheio depois da pandemia, né? Muito mais. Muito mais, né? O ano passado não tava tão cheio. E esse ano... Esse ano extrapolou, meu. Puta merda, menzinho. E aí agora a gente vai embora, vai pro hotel, vai trocar de roupa. Vamos ver se a gente vai sair, o que a gente vai fazer. Vamos jantar. Vamos jantar, né? Tem que comer, né? Vai. Aí amanhã tem mais feira. É isso. Beleza? Já voltamos. Eu não sei o que o Guilherme gravou pra vocês. E aí eu pedi o debate. Porque eu amo esse sanduíche. E amo a batatinha do delivery porque ela normalmente vem crocante. Gente, viu? Sofrida. Molenga, molenga. Vem bastante batata. Mas ela tá assim, sofrimento. E aí eles tem um petisco que é calabresa. Eles me enviaram uma calabresa inteira. Enfim, o Guilherme foi lá pedir... Eu pedi, né? Um garfo e uma faca pra gente cortar isso aqui. Porque só se fosse no dentão, né? Muito bom dia. Tamo aqui hoje diferenciado, diferenciamente. Diferenciante. Olha ela, toda chique. Vai pra onde? Burifé. Burifé na guerra. Trabalhar de novo. Juntando os cacos ali. E vamos que vamos. Hoje tem mais uma vez. Hoje eu vou tentar filmar mais porque ontem tava muito cheio. E parece que como hoje a gente vai de manhã, o tempo que foi à tarde. Aí agora é mais tranquilo de filmar, enfim. Porque realmente não tinha como... É muito barulho, gente. É muita gritaria, muita gente. Muita música que eu direto. Muita música. Cada stand tem sua música tocando. Então eu ficar filmando aqui não vai adiantar muito, entendeu? Porque fica... O diretor do YouTube vai pegar aquela coisa que você sabe. Então é isso, tá? Saindo pra lá agora. Agora são... Dando meu pulso aqui. São nove e meia. É isso. Vambora. Vocês acham que ela é pouca merda? Olha lá. Segurança e tudo mais com ela, rapaz. A Ruby Rose tem disso agora. Olha que chique. Quatro seguranças só pra ela andar. Pra não atrapalhar ninguém. Que isso, hein? Olha lá. Viu só? Vocês tão achando que ela é pouca merda? Dá mó vergonha isso aqui, tá? Vou te falar. Tá morrendo de vergonha ali. Porque é ridículo mesmo. Porque a gente anda de boas na feira que a gente tava aqui ontem andando. Mas fazer o quê, né? A Ruby Rose que tem esses negócios. Aí todo influenciador vem com segurança. Todos mesmo. Todos que passam ali na Ruby Rose. Vai vir com segurança aqui dentro. Aí eles levam direto lá pra dentro do stand. E é isso aí. A feira tá assim hoje, ó. Tá mais vazio, tá mais tranquilo. Vambora. Chegamos aqui no stand da Ruby Rose. Rapaz, olha esse stand que bonito. Rapaz, tá chique. O povo aqui. Olha os tons que usaram aqui nessa campanha. Sei lá se é campanha. Mas foi um negócio mais down, hein? Fera demais. Vou dar uma mostradinha lá. Olha quem tá lá. Traz o triângulo. Rapaz, ficou bonito aqui. Nossa, bonito mesmo. Eu acho que é um dos stands mais bonitos, viu? Olha aí. Os lançamentos, tudo que eles vendem. Tá aí, ó. No geral, ficou fera, hein? Nossa. De todos que eles fizeram, ó. Acho que é a nossa... Acho que é o nosso quarto ano com a Ruby Rose fazendo o stand. Esse é o mais bonito. Disparado. Não sei se o Guilherminho mostrou pra vocês o stand. Mas eu quero dizer que ele tem feito muito sucesso. E as pessoas chegam nele. E aí ele faz uma boca assim de... Quero morrer, Jesus me leva. Morre de vergonha. E o povo pede pra ele cantar. Porque ele é reconhecido como um grande cantor em todo o Brasil. Gente, tá muito chique. E eu aposto que vocês vendo tudo muito chique assim, vai pensar que o preço vai subir, né? Mas não. Super acessível mesmo. São 16 tons de base, 12 tons de corretivo. Muito blush. Vários acabamentos de batom, gloss. Tem pó. Tem iluminador. Tem blush. Muita coisa, gente. Tá loucura. Já voltamos. Arrumamos a mala. A gente podia fazer o check-out até as 3 da tarde. Mas eu falei pro Guilherme. Guilherme, bora fazer a hora. Que são... Ó. Me vi 38 porque eu quero almoçar. Vou ir ao restaurante de... Gran... Esqueci o nome do nome. L'Entrecô. L'Entrecô de Olivier. Eu amo Olivier. E eu nunca comi o Entrecô. Porque eu acho que esse prato aqui pro Brasil foi ele quem trouxe. Depois teve aquele do Paris, não sei o que. Que é a batata. As fritas e a carne. E é isso. Eu tive essa oportunidade de falar. Eu tô falando bastante. E eu tô aqui com o Guilherme. Olha. Faustinha ela. Não deixa ninguém falar, meu. Ó, louco, meu. A gente vai almoçar, depois a gente vai tomar o sorvete que o Guilherme prometeu. E também... Vamos embora hoje. Uma voltinha e já vamos embora hoje. A gente encerra o vlog aqui hoje mesmo. É isso. Hoje mesmo. É bom assim. Aí a pessoa, não. Você fique aí mais uns 3 dias. Isso mesmo. A gente vai até aí. Tchau, tchau. Hoje viemos almoçar. Ah, já falei, né? E aí, no prato, já vem incluso a entrada, que é essa salada. Aí esse aqui, eu dei uma olhada, eu vou dar esse review. 118 com 200 gramas de carne, batata à vontade e a salada de entrada. Logo quem chegou. Esse é o pratinho do Olivier. E aí a batata e o molho são à vontade, tá? A carne é os 200 gramas, tá? E o que eu falei, a outra versão, a carne tinha 150 gramas. A batata não é à vontade, mas você ganha um mini mousse. É isso aí. E aí ele é mais barato. Vamos provar aqui agora e vamos comer isso. Vamos que vamos. Gostou já? Não sei se eu achei melhor ou não. Ih, aí tem. Saímos ali, né, meu? Já comemos, já bebemos. A minha opinião é que o Intrecô de Paris, que é a imitação, ele é mais gostoso. Esse molho deles parece meio, não sei se é rançoso, tem tipo um negócio assim que eu não gostei. E aí é isso. E aí a questão do molho, o molho realmente pega, porque eu gosto mais do molho do outro. Muito mais, e o molho é tudo desse prato. É, a batata tava melhor, era dessa aqui, gostei mais dessa batata. É, que é mais fininha. E a carne de lá é mais macia, essa eu não achei tão macia assim. É, será que não era em Trecô mesmo? Pode ser, pode ser que sim, né? Será que era colchão duro? Pode ser um colchão mole, pode ser, é, é, colchão mole de Olivier, entendeu? Podia mudar o nome, entendeu? Se tem piada, mas é isso. E aqui é o seguinte, ó, ó como é bonito. Tamo no Gardens de novo, tá? Tá descendo ali no, na Oscar Frey de novo, a gente vai comer o, o sorvete hoje. Que a gente não comeu ontem, e aí nós vamos dar um, um rolezito, ó. Eu vou gravar stories, que eu trabalho com um digital influencer. Aí, ó, pegou o sorvetinho, ó, olha o sorvete dela. Olha o tamanho da Lapa. Ben Gerris. Ben Gerris. Mas nem, não quero não, obrigado. Não, acho que vai dividir comigo. Tô explodindo, cara, comi tanta carne e batata ali que vou te contar. Aí tá aí, ó. Vai dividir assim. Delícia. Essa é a marinha. Aqui tem altas lojas de tênis que eu acho que vai gravar, até dá uma olhada na loja de tênis aqui, ó. Olha a Sampa, meu, quer ver? Vou mostrar pra vocês o que é Sampa, meu, deixa os trios, deixa o trio passar aqui, só um pouquinho. Olha lá, ó, dá o zoom aí, editor, olha quem tá ali, 458, vermelhona, bora tio, acelera essa ferras. Olha lá. Era um para alto assim, meio gordo, tava assim, ó. Como é que ele tava? Deu uma curva aqui, o motorista. Tipo, a gente dirige aqueles carrinhos de brinquedo. Violenta, né, o barulho? Eu achei ele tá acostumado a dirigir esse carro, não, eu achei ele, eu achei ele meio amador, o motorista. Tá bom, tá aí o relato de Kumarina falando sobre o relato do motorista da Ferrari, é isso. A gente tava andando, vou mostrar pra vocês o tamanho desse prédio aqui, esse prédio aqui fica do lado do CJ Shop, olha quem tá lá, ó. Aqui, ó, vermelhinho aqui, ó, tem essa moça linda que ela é maravilhosa e lá atrás, ó, a Ferrari que passou ali agorinha. Esse prédio aqui, ó, por exemplo, cada andar desse aqui custa 17 milhões e a cobertura é 36, 37 milhões. Só pra você ter uma ideia, filho, vai, chama, é dinheiro demais, hein. Quem falou esse valor? Eu vi um vídeo de um corretor esses dias na internet e tava sendo anunciado. Fácil é mostrar o prédio caro, o shopping claro, não mostra o esgoto aqui, que estourou. Ah, e aqui o esgoto corre, tá? É isso. Estourou. O esgoto corre aqui. Dá um cheiro de uma misericórdia. Dá um cheirinho maravilhoso. Aí é fácil, mostra o prédio, mostra o CJ Shop, mas o cheiro que tá aqui ninguém tá sentindo. Vamos fechar os nossos olhos e fingir que não veio deste Shop. É aquilo, que os olhos não veem o coração inocente. Vou mostrar a ferra de novo pra vocês, ó. Tá vendo? A ferra é ferra. Cadê ela? É, ela fica mais longe. Eu vou dar um zoom ali, ó, estacionadinha. Topo demais, hein? É o barulhão desse bicho. Impressionante. Já parou pra comer de novo, ó. Ó, tamo no Lepan. Tomou um chá. Com um pedaço de pão, mano. É isso aí, ó. Só pra dar o cheiro do rosto. Aqui também é bonitinho, rapaz. Aqui é chique. É uma graça. Eu sempre vim aqui, né, mano? Quando dava, né? Quando a gente morava em Sampa, né, meu? Puta merda, manzinho. Mulher me ama. Eu amo, meu. Já de volta no hotel, pra quê? Pra pegar as malitas. Malitas de mano. Porque vamos embora. Acabou o mini vlog de Sampa. Não dá pra ser feliz a vida toda, né, meu? Temos que ir embora uma hora. Porém tá vindo vlog aí. Milão e Paris. Paris. E depois tem três outras cidades aí. Em sequência. Em sequência, rapaz. É vlog que não acaba mais. Se inscreve. Vai ser muito vlog. Vai ser vlog assim. Acho que até o final do ano agora só vlog. Essas viagens aí. Só vlog não. Vlog e outras coisas mais. Vlog e outras coisas, claro. Com certeza. Se inscreve, deixa o seu gostei. Muito obrigado. É isso aí. E aí a gente tá de volta.